O evento que tem a tradição mais vista na região está chegando! Arraiados com o Padre GG! E você é o nosso convidado de honra pra essa grande festa! Dia 24 de junho tem a maior festa beneficente do nosso município! Com entrada de 2kg de alimento não perecível e mais 5 reais! E sabe o que você vai curtir esse ano? O forró de Dona Rosa! JP Cantor e Moleque Forrozeiro! E não para por aí não! Ainda tem a participação da melhor quadrilha do estado do Ceará! Valente Nordeste! E a tradicional quadrilha dos compadres GG! Isso sim é um arraiá de verdade! 14º Arraiá dos compadres GG! 24 de junho no Ilatã Shows em Lima Campos! Todo alimento arrecadado será doado às homilhas mais carentes da região de Lima Campos! Apoio Cultural, Prefeitura Municipal de Icor, Lima Campos FM e Blog do LACI! Realização Irmão GG Empreendimento! E só filé produções! Irmão GG! 17 anos com você!